O que é o Mundo? O que é o Mundo? O que é o Mundo? Bom dia meus amigos pescadores e amantes da natureza Que Deus venha o seu dia Mais uma semana pessoal pra vocês Vamos aqui e vamos ver se não consegue fazer mais uma captura com a galera essa vez O Rio baixou um pouco mais Vamos descer o Rio aqui agora e ver se tira os peixes da ponta linha pra vocês Beleza? Até daqui a pouco Tem peixe da ponta linha pra mostrar pra vocês Se Deus quiser Olha aí galera Aqui é o Riozão Jamari E Ariquemes, Rondônia Que bonito hein Show de bola A gente vai tirar os peixes pra vocês Até daqui a pouco A nave tá aí ó Só esperando Tchau 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 Ah! Uhuuuh! Uuuuuuh! A bicuda! A bicuda! Pula! Pula! Pula a bicuda! Pula, Bruta! Pula, Bruta! Vai saltar! Salta a bitela! Uhul! Escapou! Ai, 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 bombeou a linha! Uhul! Eu tenho mostrado para vocês, já mostrado está valendo! Caraca! A linha bombeou e foi embora! 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 Existindo o fogo, cremo por um tempo! pegou, 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 tocou né, tocou né, tocou na lé, ó, um desenho bom, médio, calma, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem, vocês acabaram de caçar ali, né, foi embora, eu já estava gravando, olha o tamanho dessa bicuda aqui, uma bicuda uns 70 centímetros mais ou menos, bruta, bruta, vou soltá-la aqui já, já, só um pouquinho, olha o tamanho desse peixe, uma bicuda uns 70 centímetros mais ou menos, mostra, mostra, 70 centímetros de bicuda, um prisco que morre é muito fácil, muito fácil mesmo, vou dar uma sujeitada para ela aqui, se ela respirar, que ela pulou bastante, não está gravando, desculpa aí, tá, já estava um tempão filmando, não estava pegando nada, eu tentei, desliguei o telefone para poder economizar uma bateria, ela está aqui, o peixe morre fácil, 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 só pulou bastante, se quiser ir, pode ir, minha linda, está liberada para ir, tá, olha o peixe bonito, o peixe é um torpedo na água, tem uma velocidade que eu vou falar, está pronto para ir, minha linda? está quase, está quase, quase pronto, se quiser ir, pode ir, ele está liberado, tá, descansa bem, vai, tchau, peixão bonito, você está louco? esse é pessoal, eu cortei o sol aqui, vocês viram que o peixe bonito, peixe grande, 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 show de bola, ele não estava gravando na hora aqui, vamos ver se nós, se você vai sair para uns ali, mostra o ataque para vocês aí, caraca velho, que porrada, peguei, uma caída, ele rebojou, é isso que errou, está caída, achei que ele ia pegar de novo o banho, se não tem outro lado, tem não, está sozinha, vem cá, vem, vem cá, bebê, vem, para o canal Paulinho Sportfix, está embarcado, tirar a isca do ser, uma saiu uma outra calma, calma, calma calma é uma bagunça, eu quero pegar mais vai galera que popoquinha se eu poupou tinha para ir já pague vem as 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 E aí 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 Vai salta vai salta vai salta o Escapou Ah Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Escapou Ah Caraca, bicho ligeiro demais Ah Meu Deus do céu É desse jeito aí Demora pegar, demora pegar Quando pega Vai embora Faz amém, né Se sair na filmagem tá bom, né Glória a Deus Essas bicudas tem a boca muito dura Ela não tem onde fixar a galateia Escapou desse jeito Ela parte de encontro pra cima Afrocha isso que ela vai embora Tá, vamos lá Através do Tocunaré Grande Pegou 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 Rapaz, essa saída só fica na raza em pequeno hoje, hein Oi Relaxa, rapaz Vem cá, bebê Vem cá, bebê Quase que eu pego seu ataque Quase que eu pego seu ataque Quase que eu pego seu ataque, hein Quase e relaxa a alma que eu já vou te soltar a alma que eu já vou te soltar mais um pouco mais um pouquinho aqui vai para a vida vai e até a participação e nenhuma grande está difícil mas vamos atrás de eles aí tem que acertar um oi 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 e oi oi e oi 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 acho que a bicuda grande foi no pau saiu não posso deixar descer para baixo tem muito o pau aqui é pequeno mas valente rapaz tem vergonha rapaz que peixe valente eu não tinha te visto hoje cara a boca a boca a boca vai no pau não a boca nossa ele não vai abrir mesmo passou na garota e fechou a boca dele o ae bebe 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 ae é Martins? Uhum? Menimazinho Tá no pé do pau aqui Tô com a piranha Piranha preta aí galera Um piranhão aqui Tô com o piranhão aqui na ponta da linha essa é perigosa essa é perigosa essa é perigosa abre a boca abre a boca abre a boca abre e fechou abre a boca o meu giga ae do lopinui não facilita muito com você não você morde mais ae pessoal tamanho dessa piranha bruta em piranhão danado vou tirar o giro da boca desse trem aqui isso aqui é um perigo calma isso aqui é um perigo isso aqui é um perigo galera tamanho disso você tá louco não se eu tolo e caixa não ai 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 do lopinui você tá louco o bicho é de glúten acabou com o meu gig galera esse rio aqui tá difícil esse rio tá muito surrado esse rio aqui perde a cidade esse tempo o outro já trajei 15 quilômetros peguei 2 tucundorezinhos hoje vim de olho mais 15 de novo só do outro ponto pra baixo e mais 2 tucundorezinhos e agora sai piranha tá difícil tá você tá louco rio muito pescado muito predado difícil pra tirar peixe mas eu tomo aqui tentando na peleja já tem mais umas 2 horas em pescar ainda se escurece talvez eu consiga achar o tucundore grande pra vocês beleza aquele abraço e mais um O tamanho desse toco na área, cara. Meu pai do céu. Olha o tamanho desse monstro. Gente, vocês não tem noção do tamanho do toco na área aqui atrás da isca. É, meus amigos pescadores e amantes da natureza. Esse foi o nosso dia de pesca hoje. O rio aqui é o rio perto da cidade. Muito surrado, muito predado. O rio, ele magia a BR o tempo todo. Então, ainda está um pouco cheio. Eu achei um pouco cheio para toco na área ainda, tá? Achei um pouco cheio para toco na área ainda, tá? Mas, só os dois comerazinhos aí. E uma bicuda e uma piranha preta. Creio que tudo saiu na imagem aí, né? E até aproveitar aqui a oportunidade de mandar um salve aqui para o meu amigo neto do canal ACN. Conheci ontem aí no canal Análise na Life. Quero mandar um abraço aqui para o Mike Weed, Campo Brasil. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio, lá de Jatay, Goiás. Meu amigo Márcio, um abraço para você, sua esposa, seus filhos aí, que eu acabei esquecendo o nome deles aí. Beleza? E mandar um abraço para o meu amigo Diego José, meu parceiro de pescaria. Finalmente, quando está dando para ele pescar, não dá para mim. Quando dá para mim, não dá para ele. Assim vai. E um abraço para o meu amigo Felipe Fischmann. Meu querido, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a galera que segue a gente aí, que está sempre nos acompanhando. Obrigado para você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus lhe conceda uma semana de bênção e vitória. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por esse dia que você nos concedeu mais uma vez aqui. Tamo junto, galera. Mas desculpa o nozeio de não ter saído muito peixe. É a vida, né? Faz parte. A gente vem no rio atrás do peixe. Não vem para pescar, agora pegar peixe é consequência. Um abraço, tamo junto, se Deus quiser. Até a próxima pescaria, eu creio que deve sair bastante peixe para vocês aí. Beleza? Tamo junto. Se você quiser receber um abraço, um alô e um salve, só deixa nos comentários aí. Manda um salve para você e fala o seu nome, cidade, que eu mando um salve para o Tchê. Valeu? Um abraço, tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.